Hoje o mundo está vivendo uma crise tanto econômica quanto de saúde. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 atitudes que você deve seguir daqui pra frente na sua vida financeira pra ter sucesso nessa crise. Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 5 atitudes que você deve ter nesse momento de crise, esse momento de crise tanto econômica quanto de saúde que o mundo está passando. Mas antes de começar o assunto do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui embaixo no botão de se inscrever, deixe o seu like no final do vídeo e compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ser relevante esse assunto que pode ajudar essa pessoa. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, isso eu já venho falando em vários vídeos aqui no YouTube eu já venho falando há muito tempo isso aqui no meu canal do Instagram também é a questão da gente ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência é o que eu sempre digo, ela não é somente pra quem investe reserva de emergência tem que ser pra todo mundo todo mundo precisa ter um dinheiro guardado em um lugar que tenha segurança e liquidez pra que em um momento de dificuldade a gente possa ter uma segurança e aquele dinheiro pode salvar a gente de alguma emergência que pode acontecer nas nossas vidas. emergência pessoal, a gente sabe que sempre vai existir, a gente só não sabe quando por isso que a gente tem que ter montado essa reserva de emergência pra quando tiver uma situação a gente tá bem preparado e seguro. Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a criação de ativos nós brasileiros temos a cultura de criação de passivos o que é passivo? Passivo é tudo aquilo que você compra e que te dá despesas vou te dar um exemplo bem claro, um veículo é um passivo um veículo você compra pra utilizar ele, mas querendo ou não ele vai gerar despesas então você vai ter gasto com combustível, gasto com manutenção, com seguro então tudo que gera despesas para você é um passivo e o que é um ativo? Um ativo é um dinheiro que você investe e aquele dinheiro que você investiu vai te retornar um valor vou citar um exemplo bem claro do que é um ativo a gente compra uma casa, deixa ela pra alugar e todo mês o dinheiro vai entrar na nossa conta o ativo tá rendendo um dinheiro pra gente um outro exemplo que a gente pode citar são ações isso mesmo, ações, fundo imobiliário é um dinheiro que a gente vai investir e essas ações, esses fundos imobiliários vão retornar pra gente dependendo, alguns pagam mensalmente, fundo imobiliário é todo mês e algumas ações pagam proventos mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou até mesmo anual então a gente tá investindo um dinheiro e esse dinheiro tá retornando ele tá trabalhando pra gente um outro ponto que a gente tem que levar muito em consideração não nos momentos de crise, mas em toda a nossa vida é viver com menos isso mesmo, viver com menos é você ter o seu salário e daquele salário você conseguir viver um degrau a menos na sua vida e o que que é esse degrau a menos? não é você viver no limite de pobreza não, tá? isso também é mesquaria a gente tem o dinheiro e não poder gastar diferente disso a gente tem o dinheiro e gasta ele de forma consciente por um exemplo você ganha mil reais mas você gasta por mês mil e duzentos reais existem situações, existem pessoas que são assim, infelizmente outro caso, a gente gasta mil e recebe mil a gente tem que fazer o possível pra ganhar mil reais e gastar bem abaixo disso em relação ao controle de despesas no meu blog tem uma matéria que eu escrevi tem um artigo que eu escrevi falando sobre esse controle o que que a gente deve destinar o nosso salário quais são as áreas que a gente deve destinar o nosso salário vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do blog pra você dar uma lida nesse artigo pra você entender o que eu tô falando um outro ponto que a gente tem que acabar não só nos momentos de crise mas durante a nossa vida toda é não ter dívidas reduzir as dívidas e chegar ao ponto de não ter mais dívidas então isso é um ponto muito importante pra que a gente possa ter sobrar um dinheiro dentro da nossa renda e em cima disso a gente começar a investir e até montar a nossa reserva de emergência então se você tem dívidas renegocie suas dívidas e se você tem dívidas acabando por um período próximo não faça mais tente comprar tudo aquilo que você deseja à vista ou em parcelas muito pequenas quantidade de parcelas pequenas não coloque muito tempo essa dívida porque querendo ou não vai te travar ele não vai deixar você desenvolver financeiramente então vamos zerar essas dívidas isso é um ponto extremamente importante não só no momento de crise mas em todos os momentos da nossa vida a gente tem que ter paciência a gente tem que ter sabedoria o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro com a nossa vida financeira e nesse momento que o mercado está em queda tem uma frase que representa muito bem essa situação a velocidade de melhora do mercado não é a mesma velocidade que o mercado cai então a gente tem que pensar no longo prazo a gente tem que colocar o nosso dinheiro pensando no longo prazo a situação que o mercado está hoje é uma situação como se diz é uma faca caindo se a gente for tentar pegar ela a gente vai se machucar então acredito que o momento do mercado é um momento de cautela de muita sabedoria paciência e investimentos a longo prazo se o seu dinheiro é para agora não invista em bolsa de valores se o seu dinheiro é para aqui x anos aí sim é uma oportunidade que está se abrindo mas a gente tem que ter sabedoria para onde a gente vai colocar o nosso dinheiro porque se a gente está pensando que esse ano a bolsa de valores vai ter uma recuperação igual aquela que ela teve nessas últimas duas semanas infelizmente muita gente vai perder dinheiro não adianta nada a gente tomar decisões muito importantes na nossa vida se a gente está com a cabeça quente a gente sempre vai tomar a decisão errada nessa situação tá e é o que eu sempre digo é a minha metodologia de investimento é assim que eu faço os meus investimentos pensamento a longo prazo então não é imediato o que a gente está construindo agora é plantando uma sementinha para que a x anos existia uma árvore e debaixo daquela árvore a gente aproveitar a sombra dela então é um pensamento a longo prazo tá bom nesses cinco tópicos vou dar uma passada bem rápida do que são então a gente tem que ter uma reserva de emergência bem estruturada para situações de emergência que vão acontecer a gente precisa criar ativos e não somente passivos a gente precisa investir o nosso dinheiro em algo que realmente vai dar dinheiro vai trabalhar para a gente a gente precisa viver com menos a gente precisa viver um degrau abaixo do que a gente está vivendo hoje dentro das nossas condições a gente precisa zerar as nossas dívidas ou ter o mínimo possível de dívidas essa é a indicação perfeita para a gente acabar com isso e a quinta opção a quinta atitude que a gente deve ter é ter paciência e momentos iguais os que estão acontecendo hoje de crise a principal palavra que a gente tem que ter é paciência espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou do vídeo deixe o seu like aqui não se esqueça de se inscrever no canal e outra coisa quando você deixa o seu like você vai falar para o youtube que esse vídeo foi relevante que ele está sendo importante para você então ele vai pegar esse vídeo esse conteúdo do canal vai passar para mais pessoas que querem aprender mais sobre investimentos sobre dinheiro sobre mindset e quando você também se inscreve no canal você demonstra o seu apoio para o canal beleza? dessa forma a gente vai crescer juntos se esse vídeo foi relevante você acha que outras pessoas vão gostar do vídeo compartilhe esse vídeo mande lá no grupo do whatsapp compartilhe no seu facebook nos siga aqui nas nossas redes sociais está aqui na descrição todas as redes sociais que a gente tem mais uma vez muito obrigado pela sua atenção pelo tempo que a gente ficou aqui conversando um forte abraço e até breve e aí e aí Obrigado.